Banho demorado e chuveiro ligado não são uma boa combinação. Uma ducha de 15 minutos pode consumir mais de 240 litros de água. Mais que o dobro do que é recomendado pela ONU como o ideal de consumo para um dia inteiro. Mas você pode economizar. 5 minutos a menos no banho representa 80 litros d'água a menos. O desperdício de hoje é o que falta amanhã.